O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Graças e paz meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no texto de Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, registrado por Lucas capítulo 13, Lucas 13, do 18 ao 21, parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, Lucas 13, do 18 ao 21. Vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem por favor, Lucas 13, 18 ao 21, lá está escrito assim, e dizia, aqui é semelhante o reino de Deus e aqui o compararei, é semelhante a um grão de mostarda que o homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos, disse mais, aqui compararei o reino de Deus, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. No nome de Jesus, nós suplicamos a Ti, ó Pai Celestial, a Tua direção em nossas vidas. Dirija-nos, ilumina-nos, ó Espírito Santo, para que possamos compreender e que sejamos transformados pelas verdades da Tua Palavra. Perdoa-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações, alimenta e fortalece a nossa fé nessa tarde. Nós dependemos de Ti, ó Deus, e suplicamos o Teu favor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, todos nós aqui sabemos que existem muitas realidades que prometem mais do que realmente cumprem. Existem realidades que a princípio parecem coisas grandiosas, estrondosas, mas no fim elas não cumprem aquilo que elas a princípio prometeram. Existem coisas que criam uma grande expectativa, mas que depois do frigir dos ovos, como nós dizemos, elas não cumprem aquilo que foi prometido. Eu quero dar três exemplos aqui para a gente ilustrar o que nós estamos falando. Todos nós aqui conhecemos o Titanic, pelo menos do filme, aquele grande navio, o mais famoso de todos, grandioso, super luxuoso, inclusive do qual foi dito que nem Deus derruba o Titanic, mas que ao se confrontar ali com um iceberg, foi cortado como se... como manteiga é cortada com uma faca. Então prometia-se grandes coisas, mas o final não cumpriu aquilo que prometeu. Uma outra realidade que a princípio parece muito gigantesca, mas que no final das contas não é tão grande assim, e nós sabemos de modo muito triste, nós testemunhamos isso de modo muito triste, é o discurso de governantes, né? Se a gente for comparar o discurso dos governantes com a realidade, aquilo que eles prometem e aquilo que é entregue no final do mandato, há uma disparidade muito grande. Então são realidades que aparentam ser grandiosas, mas que no final das contas não são tão grandes assim. E o terceiro exemplo, se você achar que é estranho, eu concordo com você, é um pouco estranho, esse aqui eu tomo de um professor lá do seminário, uma terceira realidade aqui que promete muita coisa, mas que aquilo que é comprido é um pouco menor, é o frango assado. Há muita diferença entre o cheiro do frango assado e o frango assado quando você come, né? Eu lembro quando eu estava lá em Itajubá e voltava da igreja, então saia bem cedinho e chegava em casa, saia umas sete horas e voltava meio dia, né? E às vezes tomava um café ralinho ali e eu lembro que quando eu entrava no ônibus e alguém entrava com a sacola e tinha um frango assado, aquele cheiro inundava o ônibus. E eu já estava com muita fome, né? Chegava a arrepiar e eu ficava imaginando o que o cheiro prometia. E quando chegava em casa, é claro que, né? Eu já comi frango assado assim como vocês, o frango é gostoso. Mas se for comparar o que o cheiro prometia com aquilo que a gente comia, existia uma diferença muito grande. Então são realidades, né? Que prometem uma coisa muito grandiosa. O frango pode até ser gostoso, né? E tem frangos, né? Que tem tempero. Mas às vezes, quando você... Tá até o frango bonito, a pelinha ali é deliciosa. Mas quando você começa a penetrar um pouquinho mais e vai naquela carne que é gostosa, não tem tanto tempero assim. Mas o cheiro prometia a coisa mais deliciosa do mundo. Embora o frango, né? Nem sempre é assim. Obviamente que o frango que as mulheres aqui preparam não se enquadram nesse exemplo. Vocês são ótimas cozinheiras, eu sei disso. Inclusive podem me convidar aí. Mas isso é pra depois. Existem então realidades que prometem coisas grandiosas, mas não cumprem. Parecem coisas gigantescas, mas a gente vê que não é tão grande assim. Na lógica do reino de Deus, é exatamente o contrário. Essas duas parábolas aqui, elas falam de coisas pequenas, grão de mostarda e um fermento perto de três partes de farinha. Realidades pequenas. Não prometem ser a princípio elas em si mesmas grandiosas nem gloriosas. Mas é exatamente o contrário. Essa pequena... Se eu tivesse uma semente aqui de grão de mostarda, provavelmente ninguém aqui enxergaria. Naquela época era a semente menor que se tinha no Tise. Mas a promessa é que embora ela apareça, e ela realmente é muito pequena, ela cresce e se desenvolve a ponto de aves aninharem-se nos seus galhos. E o fermento também é uma quantidade pequena, quando comparada a três, quatro partes lá ali de farinha. Mas uma vez misturada, é transformada. É transformada de dentro para fora. E essas duas parábolas aqui falam exatamente sobre isso, sobre o reino de Deus. Antes de entrarmos nas duas parábolas, dá uma olhada aí na sua Bíblia, no que está antes dessa parábola. No contexto. Jesus Cristo havia curado. Em que contexto Jesus Cristo pronunciou e ensinou essas duas parábolas? Jesus Cristo havia, a partir do versículo primeiro... Perdão, a partir do versículo décimo, ele havia ensinado ali na sinagoga, num sábado. Ele havia também curado uma mulher que andava encurvada há muito tempo. E esse ato de Cristo, de ensinar na sinagoga no sábado, e de curar uma enferma no sábado, provoca indignação nos chefes ali da sinagoga. Jesus Cristo denuncia a hipocrisia daqueles judeus. E esse ato dele, teve pelo menos dois efeitos nessa parábola, até o versículo 17. Primeiro efeito, os adversários de Cristo ficaram envergonhados. E um segundo efeito, foi que o povo se alegrava pelos atos do Senhor Jesus Cristo. Então é nesse contexto que Jesus Cristo ensina a chamada parábola do grão de mostarda, e a parábola do fermento. E perceba que em ambas as parábolas, ele começa com a seguinte expressão. Aqui, versículo 18, aqui é semelhante o reino de Deus. E lá no versículo 20, aqui compararei o reino de Deus. Ou seja, ambas, assim como outras parábolas, falam sobre, versam sobre o reino de Deus. E antes de entrarmos nelas, vamos só relembrar o que significa a expressão reino de Deus. Existem vários significados, mas de modo bem simples. O reino de Deus é o domínio salvífico do rei dos reis na nossa vida. Nós sabemos que o reino de Deus chegou na vida de alguém, quando essa pessoa é salva. Quando essa pessoa se entrega à soberania do único soberano que existe, que é o Senhor Jesus Cristo. Então o reino de Deus é sinônimo de salvação. Reino de Deus significa o domínio salvífico de Cristo na nossa vida. E nós sabemos que o reino de Deus chegou num lugar, chegou numa cidade, chegou na sua vida. Quando Cristo, o rei dos reis, é o rei da sua vida. Você sabe quando o reino de Deus chega na sua vida? Quando Jesus Cristo é o seu Senhor. Dito isso, vamos para as parábolas. Versículos então 18 e 19, eu vou reler e você, por favor acompanhe. Lá está escrito assim. E dizia, aqui é semelhante o reino de Deus e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. E cresceu e fez-se árvore e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Na nossa sociedade, que é formada aí nos supermercados por vários produtos enlatados, falar de grão de mostarda é uma coisa meio estranha. Eu não lembro na minha vida se eu vi alguma vez um grão de mostarda. A não ser em foto. Mas assim, ao vivo e a cores, eu acho que nunca vi. Tanto é que para os mais jovens, provavelmente quando falam em mostarda, provavelmente você está pensando naquela pasta meio amarelada que você coloca no hambúrguer. Mas o grão de mostarda, como eu disse e repito, naquela época, e nós temos que buscar entender o contexto, era o grão menor de todos. Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o rei dos seis, o Deus homem, o homem Deus, aquele que sabe tudo, ele poderia comparar o reino de Deus com outras realidades. Por exemplo, Jesus Cristo poderia comparar o reino de Deus com o templo, né? Poderia comparar o reino de Deus com os milagres grandiosos que ele mesmo fez. Ele poderia comparar o reino de Deus com a sinagoga, com a tradição cristã que estava se formando ali. Mas ali, intencionalmente, ele compara com o grão de mostarda. A menor semente conhecida naquela época. E o que nós podemos aprender desses dois versículos aqui? O que nós podemos aprender dessas simples, mas revolucionárias palavras de Jesus Cristo nessa parábola? Alguns destaques que eu quero fazer aqui. Primeiro, nós sabemos que quando o reino de Deus, a salvação chega num lugar, embora no princípio possa parecer algo pequeno, ela cresce, se desenvolve, traz mudanças abençoadoras na vida daquela pessoa. Às vezes, o simples ato de você estar sentado aqui hoje, se você não conhece a Cristo, mas ouvindo o Evangelho, a boa nova que diz que Deus fez por você em Cristo, aquilo que você jamais poderia fazer por você, o simples ato de você sair da sua casa, sentar aqui e ouvir a palavra de Deus, vinda da boca de uma pessoa também falha, mas crendo que essa palavra aqui não é falha, ela é perfeita, embora aquele que fala é imperfeito, mas confiando na soberania de Deus, isso pode simplesmente transformar a nossa vida. Esse ato que nós acabamos de ver aqui, pessoas professando a sua fé, pessoas permitindo que um pouco de água caia na sua cabeça, nós sabemos que não é essa água que nos limpa do pecado, mas ela aponta para a água da vida, ela aponta na verdade para o sangue do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Esse ato que a princípio é simples, na verdade aponta para algo grandioso, revolucionário, e não existe nada mais importante na vida, do que conhecer aquele que pronunciou essas palavras aqui. Então a primeira verdade que nós aprendemos é isso, a princípio parece algo muito pequeno, e é algo pequeno, mas aponta para a realidade mais grandiosa que existe. Nós podemos aprender também, nós temos um outro exemplo, e eu peço que você abra, lá em Ezequiel capítulo 17, Ezequiel capítulo 17, a partir do versículo 22, Ezequiel 17, do 22 até o 24, por favor. Lá nós temos um texto que fala também de uma realidade similar a essa aqui da parábola, Ezequiel 17, 22, 23 e 24 está escrito assim, Assim diz o Senhor Deus, Também eu tomarei uma ponta de um cedro, e a plantarei. Do principal dos seus ramos, cortarei o renovo mais tenro, e o plantarei sobre o monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos, e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e a sombra dos seus ramos, se alinharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo, que eu o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, saquei a árvore verde, e fiz reverdecer a seca. Eu o Senhor o disse e o fiz. É um outro texto, que fala da mesma realidade, da realidade da soberania de Deus. E é Ele que faz as coisas. Ele abate quem é alto, Ele levanta quem é baixo, quem é verde Ele faz secar, quem é seco Ele faz reverdecer. Ele é o Senhor de tudo. Mas a partir, intencionalmente, de coisas, muitas vezes, pequenas. De um pequeno sim. De uma lágrima, que aponta para um arrependimento verdadeiro. Naquele momento da oração, que o presbítero Daniel, nos dirigiu aqui, é possível que alguns aqui, renovaram a sua fé. porque fizeram uma breve oração. E se você não fez, você pode fazer isso depois. Coisas que a princípio, aos olhos humanos, são pequenos. Coisas pequenas. Mas que apontam para as coisas mais gloriosas, e grandiosas, que esse mundo pode ver. Nós podemos aprender também, que o reino de Deus, ele promove sempre, desenvolvimento, e crescimento. Quem planta, e nós podemos, chegar à conclusão, que o plantar, é semelhante à justificação. E na justificação, nós somos totalmente passivos. Na regeneração, nós somos passivos. Agora, na santificação, na perseverança, nós temos a nossa parte. Não sozinhos. A regeneração, é a implantação, de uma nova vida, onde antes existia só morte. Quem nos planta, é o próprio Deus. E nesse caso, nós somos passivos, nesse processo. Agora, na santificação, e na perseverança, Deus nos chama, a participar. E nós sabemos, que nós estamos, na caminhada da santificação, e na caminhada, da perseverança cristã, quando nós estamos lutando. Experimentando o crescimento. Mesmo que as vezes, os nossos sentidos, nos enganem. As vezes, você tenta lutar, e parece que está perdendo. Mas o simples fato, de lutar, significa que você tem, vida espiritual. Na vida de vários homens, e mulheres do povo de Deus, nas escrituras, e na história, nós vemos muitos, que em alguns momentos da vida, a gente consegue ter, aquelas semanas, onde a gente experimenta, que quase tudo dá certo. Você consegue orar bastante, você consegue, chorar pelos seus pecados, você consegue ler as escrituras, e perceber, que você está crescendo. Agora em outros momentos, você tenta, e as vezes não consegue. Você tenta de novo, e as vezes não consegue. Vai conseguir só depois. Tem semanas, que nós somos bem mais, resistentes, as vezes, ao que a palavra nos ensina. Mas se nós estamos lutando, se nós estamos, participando do combate cristão, isso sinaliza, que existe vida cristã, em nós. E mesmo que a gente, não perceba as vezes, nós estamos, pela graça de Deus, progredindo. E o principal sinal, existem vários sinais, mas o principal sinal, de que existe, algum progresso, na nossa vida cristã, é quando nós somos, no final, de um dia, humildes. Porque se, eu já disse isso, e vou repetir, disse isso outras vezes, e vou repetir. Se depois de uma semana, que você consegue, fazer os seus exercícios espirituais, oração, o jejum, a leitura da palavra, o congregar, com os irmãos na igreja. Se no final desse processo, você olha para os seus irmãos, que não conseguiram, com o nariz empinado, e com orgulho, se no final de tudo isso, você tem cheiro de orgulho, então parece que o exercício, não deu tão certo assim. Agora, se no final desse processo, depois de uma semana, que você consegue, fazer os seus exercícios espirituais, e você percebe, pela graça de Deus, crescimento espiritual, na sua vida. Você olha para alguém, que está caído, e que está desviado, da fé cristã, e sente, tristeza, por ele, piedade, por ele, e uma gratidão, lá no fundo, sabendo que se não fosse Deus, você estaria, num processo, muito pior, do que o dele. Se no final de tudo, a gente não, sinaliza humildade, significa que a gente, está errado. Um dos testes, para saber, se nós estamos desenvolvendo, é se nós somos, humildes, segundo, as escrituras. Se nós nos alegramos, com aqueles que se alegram, e nós choramos, com aqueles que choram. Agora, se no final do processo, eu falo, é só se esforçar, Terui, eu consigo, você também consegue. Isso, é claro que, existe o lugar, do esforço, na vida cristã, dá para falar, quase, o que eu falei aqui, de uma outra forma, mas se no processo, no final de semana, eu me encontro, com o presbítero Eduardo Teruia, e ele me fala, das suas lutas, de como ele teve, uma semana trópega, tropeçante, e eu, que tive uma semana, vitoriosa, falo para ele, Teruia, você não se esforçou, se eu consigo, você consegue, faltou fé em você, olhando para ele, com o nariz empinado, significa, que a minha semana, não foi tão vitoriosa assim, e se no final da semana, trópega dele, o que ele sinaliza, é boca no pó, humildade, e humilhação, ele, é que experimentou, mais, crescimento, do que eu, a parábola, também fala, desse tipo de crescimento, é pequeno, e pela graça de Deus, vai progredindo, crescendo, e se desenvolvendo, e quando nós vemos aqui, terminando essa, essa primeira parábola, quando o texto diz, que as aves, fazem ninho, naquilo que era antes, uma pequena, semente de mostarda, aqui nós temos, né, a evangelização, o evangelho, chega em nossa vida, para que nós sejamos, agora, canais, da pregação, do evangelho, na vida, de outras pessoas, entre várias verdades, essas, são as que eu quero destacar, nessa tarde, para você, nessa primeira parábola, a parábola do grão de mostarda, vamos agora então, para a segunda parábola, a versículo 20 e 21, a parábola do fermento, lá está escrito assim, disse mais, a que compararei, o reino de Deus, é semelhante, ao fermento, que uma mulher, tomou e escondeu, em três medidas de farinha, até ficar tudo, levedado, lembremos, que na bíblia, fermento, normalmente, não quer dizer, o que essa parábola diz, na bíblia, fermento, normalmente, lembra, traz as seguintes ideias, coisas ruins, má influência, símbolo do mal, e de corrupção, normalmente, fermento, nas escrituras, significa isso, e só um texto, para ilustrar, o que eu estou falando, Marcos 8,15, está escrito assim, você conhece esse texto, Marcos 8,15, está escrito assim, preveniu-os Jesus, dizendo, vede, guardai-vos, do fermento, dos fariseus, e do fermento, de Herodes, fermento, aqui nesse texto, tem outro significado, do texto, que nós lemos, quando Cristo diz, que nós devemos ter cuidado, para os discípulos, cuidado com o fermento, dos fariseus, é cuidado com o ensino, desgraçante, dos fariseus, isso, é nesse ponto, na nossa parábola, é um dos poucos textos, talvez o único, que tenha, uma sinalização positiva, na nossa parábola, aqui na parábola do fermento, o fermento, está associado, ao reino de Deus, e o que nós podemos, aprender, nessa segunda parábola, aqui, alguns destaques, em primeiro lugar, a ideia, é que, é uma pequena, quantidade de fermento, que traz, uma grande mudança, para a massa, aqui nós temos, três medidas de massa, e uma pequena, quantidade de fermento, a parábola, nos ensina, que uma pequena, quantidade de, reino de Deus, quando misturada, essas três medidas, aqui, que simbolizam, a nossa vida, mistura, 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 para trazer mudança, crescimento, fermentação, positiva, em toda, a nossa vida, segundo lugar, nós aprendemos, também aqui, que a massa, ela não consegue, crescer, sozinha, né, e os irmãos, e as irmãs, aí, que tem dotes, culinários, sabem disso, você deixa a massa, ali, ela não vai crescer, sozinha, não, tem que ter, ajuda externa, fermento, dentro da massa, bem misturado, inclusive, tem que ser bem misturado, porque senão, o bolo, cresce, né, meio, diferente, desigual, então, assim como a massa, não cresce sozinha, é necessário, uma ajuda externa, nós não conseguimos, nada, a não ser os nossos fracassos, se não for, ajuda externa, se não for, o fermento, dessa parábola aqui, que sinaliza o que? o reino, de Deus, e na história, nós temos, vários exemplos, de compreensões, corretas e incorretas, dessas verdades aqui, uma das mais famosas, lá nos primeiros séculos, da era cristã, foi a, tão conhecida, a chamada, controvérsia pelagiana, um bispo, chamado Pelágio, ele acreditava, né, ele era um oficial, da igreja, dos primeiros séculos, e ele tinha certeza, de que Adão, nasceu com o fermento, não o fermento, o reino de Deus, o fermento, lá dos fariseus, Adão nasceu, com o pecado, mas ele tinha certeza, que, nenhum, outro ser humano, pós Adão, nasce, com o pecado, Agostinho, tem uma compreensão, completamente, diferente, bíblica, e ele tem certeza, que não, Adão, era o nosso representante, a sua obediência, passaria para a sua posteridade, a sua desobediência, também passaria, para a sua posteridade, Adão desobedeceu, de forma, que todos nós, filhos de Adão, nós temos, a herança Adâmica, que marca, a nossa vida, e nós nascemos, já, com o fermento, não o fermento, o reino de Deus, o fermento lá, dos fariseus, nós nascemos, já, com o pecado, e infelizmente, essa compreensão, mais pelagiana, eu sei, que é muito difícil, se assumir, pelagiano, mas, às vezes, em vários elementos, da cultura, em filmes, em letras de música, em obras literárias, nós vemos, sinais, de pelagianismo, sinais, da crença, louca, absurda, anti-bíblica, anti-lógica, e anti-a nossa experiência, nós sabemos, que nós, existe uma coisa, muito errada, conosco, mesmo nós, que somos cristãos, nós não conseguimos, passar um dia, sem pecar, várias vezes, nós, nascemos, com esse fermento, não o fermento, aqui da nossa parábola, o reino de Deus, mas, nós nascemos, com, pecado, na nossa vida, e assim, como uma massa, não consegue crescer, experimentar a vida, sem ajuda externa, do fermento, o reino de Deus, nenhum de nós, por nós mesmos, conseguimos, vida, por nós mesmos, nós precisamos, de uma ajuda externa, nós precisamos, de intervenção, soberana, e sobrenatural, que vem de Deus, nós precisamos, da salvação, nós precisamos, do salvador, nós precisamos, do fermento, que é o reino dos céus, a salvação, chegando, a nossa vida, nós aprendemos, também nesse texto, que depois, de unido a massa, o fermento, o fermento, vem de fora, mas, depois que ele é unido a massa, ele trabalha de dentro, e influenciando, todas as áreas da massa, a ideia, é que quando o reino de Deus, chega na nossa vida, ele vai, transformar, mais tempo, ou menos tempo, processo, vai durar a vida toda, as nossas concepções, de culto, de liturgia, de relacionamento, de amor, de perdão, de sociedade, de política, de tudo, de absolutamente tudo, processo, ele vai durar a vida toda, mas, uma vez, que o fermento, que vem de fora, e adentra o nosso coração, ele vai sendo misturado, é porque hoje, todos nós aqui, somos bolos deformados, ainda não está tudo misturado, tanto é que existem vários ditados, a última parte, da conversão de uma pessoa, é o bolso, sempre tem essas, e as vezes, as vezes a sua dificuldade, é na área financeira, o outro tem uma dificuldade, na área X, na área, enfim, mais uma vez, que Cristo, se você se arrependeu, e continua se arrependendo, se você um dia creu, e continua crendo em Cristo, se isso é verdade, isso só é possível, pela ação, do Espírito Santo, aquele que começou, boa obra em vós, há de terminá-la, completá-la, até o dia de Cristo, ou seja, você foi, impactado com o Evangelho, você é salvo, e esse processo, ele vai, mexer com toda, a nossa vida, as vezes é dolorido, porque vocês, assim como eu, nós somos as vezes teimosos, e queremos, ó, nessa área pode, nessa área pode, mas nessa aqui não, não, ele vai, ele vai misturar com todas as áreas, da nossa vida, e vai levedar, vai misturar, com todas as esferas, da nossa existência, o fermento, depois da mistura da massa, ele muda a nossa vida, por completo, ele muda o nosso coração, lembremos também, que a chegada do reino de Deus, em nossa vida, nos conduz, ao propósito, da nossa vida, vou repetir, a chegada do reino de Deus, na nossa vida, irá nos conduzir, ao cumprimento, do propósito, da nossa vida, e o cumprimento, e o propósito, da nossa vida, é glorificar a Deus, e se alegrar nele, para sempre, se fosse possível, hoje, a gente passar esse domingo inteiro, só glorificando a Deus, e nos alegrando em Deus, 100%, nós teríamos um pouquinho, né, um vislumbre do céu, é claro, é claro que isso é possível, mas a gente consegue, de maneira, meio, né, cambeta, tenta imaginar, um dia, 24 horas, onde você, em todos os seus pensamentos, em todas as suas palavras, em todas as suas intenções, e atitudes, você consegue passar, 24 horas, glorificando a Deus, e se alegrando nele, para sempre, nessas 24 horas, é o cumprimento da vida, a gente não consegue, ainda, isso mostra, várias coisas, várias verdades, uma delas, pecado, ainda é, uma realidade, na nossa vida, não mais dominante, presente, mas ainda, presente, e isso, não deve, nos desanimar, mas isso deve, provocar, temor em nós, e gratidão, porque graças a Deus, o fermento, do evangelho, do reino de Deus, já reina, em nossa vida, e vai continuar reinando, até ser um dia, perfeito, lá nos novos céus, e nova terra, mas ele vai, pela graça de Deus, nos dominar, de forma completa, a nossa tendência, lembre-se disso, a nossa tendência natural, é crer, de modo empolgante, em coisas grandiosas, todos nós aqui, somos assim, a começar por mim, a nossa tendência, é crer, de modo empolgante, em coisas, que são grandiosas, e descrer, de coisas, que aparentam, ser pequenas, ou seja, todos nós, temos uma tendência, de duvidar, dessa, da realidade, dessa parábola, a nossa tendência, natural, é crer, empolgadamente, em coisas, que são grandiosas, e desanimar, de coisas, que a princípio, são pequenas, ou seja, a gente tem uma tendência, de não acreditar muito, nessa história, da, do grão de mostarda, e nem de que, um pouco de fermento, vai levedar, toda a massa, nós só acreditamos, por uma ação, soberana, do Espírito Santo, na, em nossa vida, a parábola, do grão de mostarda, ela fala, do desenvolvimento, externo, a parábola, do fermento, fala daquilo, que ocorre, internamente, o desenvolvimento, interno, e a história, do cristianismo, chegando ao final, a história, do cristianismo, ilustra, essa parábola, o cristianismo, começa, com pessoas, improváveis, numa região, geográfica, improvável, homens, que não eram, a maioria deles, esmagadora maioria, letrados, doze pessoas, e um líder, a princípio, aos olhos humanos, não empolga muito, o que empolga, são os soldados romanos, eles empolgam, a vista nossa, pescadores, publicanos, doze pessoas, mais um líder, chamado Jesus, que morreu, numa cruz, isso, aos olhos humanos, sem a ajuda, de Deus, não empolga, ninguém, mas, não interessa, se empolga, ou não empolga, interessa, qual que é o projeto, de Deus, e assim como, intencionalmente, o projeto de Deus, é ensinar, essa parábola, pequeno grão, de mostarda, uma pequena, parte de fermento, foram esses, doze homens, improváveis, que olharam, para o Cristo, morto e ressurreto, viveram e morreram, pelo Cristo, morto e ressurreto, e hoje, cristianismo, com a garantia, daquele que venceu, a morte, de que as portas, do inferno, não prevalecerão, não prevalecem, nunca irão prevalecer, contra a igreja, contra a sua noiva, e eu quero terminar, com as seguintes aplicações, primeiro lugar, duvide, da sua empolgação, seja um ateu, da sua empolgação, se ela está baseada, somente, em aparências externas, lembre-se, que segundo, esse critério, as aparências externas, o reino de Deus, não é muito empolgante, segundo lugar, duvide, da sua rejeição, seja um ateu, da sua rejeição, se ela está baseada, somente, em aparências externas, lembre-se, que segundo, esse critério, o reino de Deus, ele seria, facilmente, rejeitado, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, 1, 26, 31, escreveu assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram, chamados, muitos sábios, segundo a carne, nem muitos, poderosos, nem muitos, de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada, as que são, a fim de que, qual era o propósito? a fim de que ninguém se vanglorie, na presença de Deus, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, aquele que se glorie, glorie, no Senhor, terceira aplicação, não misture, o reino de Deus, e o evangelho, com o fermento, dos ismos, humanos, mundanos, humanistas, mas se exponha, intencionalmente, ao fermento, bendito, do reino de Deus, e do evangelho, e termino, com a seguinte pergunta, como que você tem servido a Deus, com o seu chamado, e os seus dons? um dos sinais, de que o evangelho, de que o fermento, do evangelho, fermento do reino de Deus, chegou na sua vida, um dos vários, é como agora, você tem, passado a bola para frente, como que eu e você, como que nós temos, gasto a nossa vida, olhando, de modo agradecido, ao Senhor e Salvador, Jesus Cristo, pelo que Ele tem feito, em nossas vidas, nós sabemos, que um dos sinais, da saúde de uma igreja, a saúde de uma igreja, é proporcional, a consciência, que os membros, dessa igreja, tem de que eles, fazem parte de Cristo, e querem gastar, a sua vida, a sua vida, e a sua morte, no reino de Deus, essa pergunta, eu faço obviamente, para mim, e faço, compartilho com vocês, como que você, tem gasto, a sua vida, honrando, esse fermento, o fermento, do reino de Deus, honrando, o grão de mostarda, que é o reino de Deus, na sua vida, lembre-se que, começa pequeno, o grão de mostarda, ele começa pequeno, mas ele cresce, até tomar, toda a nossa vida, com a vida, do Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, que Cristo, tome cada vez mais, a minha vida, e a sua vida, que essa semente, que esse fermento, cresçam, externa e internamente, cada vez mais, na minha vida, e na sua vida, para a glória de Deus, feche seus olhos, vamos terminar, com uma oração, graças te damos, ao bondoso Pai, obrigado pela vida, obrigado Pai, pela perfeição, da tua palavra, obrigado, pela, tua misericórdia, e a graça, salvífica, em Jesus Cristo, obrigado Pai, porque pudemos, Pai nessa tarde, relembrar, de que o teu reino, que começa, como um grão, de mostarda, que começa, como uma pequena, porção, de fermento, que aos olhos, do mundo, não são, realidades empolgantes, mas, são a verdade, do Senhor, que é a verdade, absoluta, e nós, suplicamos a ti, ó Deus, livra-nos, de nos empolgar, com coisas ilusórias, e ajuda-nos, a nos encantar, cada vez mais, com as verdades, da tua palavra, com o evangelho, do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, tem misericórdia, de nós, ó Deus, molda os nossos corações, transforma as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, desvenda os nossos olhos, para que nós possamos, cada vez mais, contemplar as maravilhas, da tua lei, e nos encantar, com a obra, perfeita, e redentora, do teu filho amado, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos, e agradecemos por tudo, amém, amém, que Deus nos abençoe.